Olá Paranatinga, boa tarde a todos, população paranatinguense. Meu nome é Jane, sou a Secretária de Saúde de Paranatinga. Hoje eu venho aqui através da Secretaria de Saúde agradecer a toda a população pela conscientização. Nós estivemos em Rondonópolis junto com o nosso escritório regional, onde nós recebemos diplomas de honra ao mérito pelas metas alcançadas pelo município da vacina contra a influenza, contra a poliomielite, juntamente com a equipe de vacina. Isso nos orgulha muito de saber que a população paranatinguense tem essa conscientização da importância das vacinações. E a nossa equipe por nos ajudar junto com a Secretaria de Saúde, se colocar a prontidão da população. E falar que a Secretaria está aqui para o que a população precisar, que foi um ano um pouco conturbado junto com essa pandemia. Nós conseguimos bater essas metas, graças a vocês, graças à população que vem, que entende a importância da vacinação dos filhos, das pessoas mais idosas. E a equipe de vacinação que foi de suma importância para que nosso objetivo se concretizasse. Então, assim, muito grata. E que o ano que vem sejam realizadas novas metas, junto com a população novamente, porque é a população que nos faz alcançar essas metas, e junto com a nossa equipe. Então, assim, venho desde já agradecer a todos, em nome de todos, da Secretaria, do Prefeito, Marquinhos, e que nós estamos aí, para novas metas, novos desafios. E a população precisando, a Secretaria está de portas abertas, a saúde está de portas abertas, e que seja um ano de renovações. Abre a gente. Aproveita-se. Tchau, tchau.